Música Hoje em dia na internet qualquer preocupação com segurança é pouco Especialmente nesses tempos difíceis em que a sua informação vale mais do que você em si como pessoa Parece que cada vez mais a gente tem hackers sempre procurando por qualquer brecha Para conseguir informações pessoais para poder vender para quem for pagar mais Agora não são só as grandes companhias que estão de olho em suas informações Agora diversos grupos hackers estão justamente procurando qualquer situação para pegar os seus dados E talvez roubar outros dados, talvez fazer transferências em seu nome Enfim, nesse mundo hiperconectado que a gente está, a gente tem que tomar muito cuidado Infelizmente, nessa notícia mais recente que a gente vai passar para vocês Até 1.2 milhão de usuários foram vítimas em ataques hackers em um jogo online Acredite ou não, até jogos agora estão sendo alvo disso Galera, quem falou com vocês é o Lion da Central E agora eu e o White, a gente vai passar para vocês todas as informações desse ataque Que realmente, cara, é para deixar a gente cada vez mais ligado e atento em segurança na interwebs Porque olha, se você é gamer e acha que está seguro Porque não tem muita coisa em muitos sites onde não fica acessando interwebs Tome cuidado, já tem videogame, agora você pode ser roubado, cara Exato, cara, recentemente até a gente trouxe uma notícia, lembra lá, o da Nintendo Que tinha perdido informações de mais de 160, 300 mil contas Que até teve gente que foi afetada com compras no seu cartão Então é bem tenso essa questão de vazamento de dados e roubo de dados, né Inclusive, nesse aqui é um número até muito expressivo 1.2 milhões, velho É muito gamer, cara, é muito gamer Pensa se essas informações foram vendidas para, sei lá, 20, 30 pessoas que quiseram Mano, é muita coisa, a gente vai passar tudo para vocês e dar a nossa opinião Exato, nós vamos passar todas as informações, vocês vão ficar sentindo os perigos que estão rolando Mas olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo A se inscrever aqui na central Clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite Então clica no sininho para não perder nada E galera, esse vazamento de informações Recentemente ocorreu com o jogo online MMO Só Stalker Online Em que um banco de dados contendo mais de 1.2 milhões de registros Estaria sendo vendido em fóruns de hackers Outro banco de dados com supostamente mais de 130 mil registros Também de Stalker Online Está sendo vendido separadamente em outro local Para os que não sabem, Stalker Online é um MMORPG Pós-apocalíptico gratuito Que está disponível na Interwebs Especialmente popular entre jogadores da Rússia e na Europa Oriental Eu mesmo já ouvi falar de Stalker E cara, a franquinha Stalker em si é uma franquinha um pouco mais antiga Não deu muito bem aqui no nosso lado do mundo Mas por ser uma coisa com um ambiente justamente mais europeu Muito mais russo Que era uma coisa mais de Chernobyl Lembrava bastante Chernobyl, combate também de Chernobyl Inclusive bem parecido com Metro Quem jogou Metro vai gostar de Stalker Ele é bem popular com a galera de lá Especialmente esse modo online E o que aconteceu foi que registros armazenados do banco de dados do Stalker Que incluíam nome de usuário, senha, endereço de e-mail, telefone E até endereço de IP acabou sendo vazado Como parte de um projeto de monitoramento da Dark Web O website CyberNews visita regularmente diversos mercados da Dark Web Em busca de comunidades de hackers Afim de impedir que esses criminosos aproveitem de violação de dados em grande escala E em 5 de maio, a galera do CyberNews Notou um tópico com o banco de dados do Stalker Online Publicado em um fórum popular de hackers E olha só O bizarro é que eles fizeram esse anúncio De 1.2 milhões de contas que estariam disponíveis E eles ainda deram uma prova Que o ataque foi um sucesso Porque eles mostraram um print Do servidor do Stalker Online Do website do Stalker Online Que se você entrar em um URL Se você entrar na página do Stalker Você encontra essa página aqui Que está dizendo aqui A segurança desse servidor foi comprometida E todos os seus arquivos e datas de usuário Estão em nossa possessão Entre em contato neste endereço Para assistência em sua segurança E se não recebemos uma resposta em 24 horas Toda a data que nós roubamos Vai ser postada publicamente Para download gratuito na internet Então assim, mano Os caras roubaram e ainda deixaram Tipo uma notinha na saída Tá ligado? Tipo vocês se fuderam Vocês foram roubados Meu amigo É foda, cara Já pensou Tipo os desenvolvedores do Stalker Online Abrindo o website E descobriu que tipo 1.2 milhão de contas foram roubadas? Exato Ainda mais Ainda mais no MMO, né? Porque assim MMORPG Eu tenho bastante propriedade para falar Porque eu passei minha vida inteira jogando isso E eu não me orgulho muito disso Porque, cara Mano É muito tempo Cara, meu Deus É um absurdo E eu te pergunto, Lian Você lembra de um vídeo que a gente fez Que tinha um cara Não lembro qual MMO era Acho que era chinês Coreano Alguma coisa assim Que o cara gastou 6 milhões Em microtransações no jogo E era um MMO Então MMO, cara Pensa em umas contas assim Recheadas De dinheiro que o cara gasta Porque basicamente o MMO Você cria um personagem Que é só a segunda vida, velho E às vezes Para algumas pessoas Até a primeira Porque o bagulho Chega no nível absurdo De gameplay, sabe? E de imersão do cara Então Pensa o tanto de gente Que está sendo afetada por isso E tem mais Esses hackers Pegam essas informações E além do mais Eles têm também A chance de poder Acessar essas contas E acessando essas contas Eles podem até vender Coisas valiosas No mercado cinza, por exemplo Então, cara Pensa o prejuízo Não só Do estúdio Da empresa Que cuida do jogo Que é dona Mas também Dos players, cara Então, cara Sei lá Troca a senha Se você sabe Que você joga esse jogo Troca a senha rápido Exato E troca a senha de tudo Porque conforme a gente Vai ver mais informações Desse caso Vocês vão ver Que não é só o game Que está em perigo Porque para verificar Esses dados postados à venda Eles notificaram O desenvolvedor do jogo Apontaram as contas exatas Que precisavam De alteração de senha E um pesquisador Da CyberNews Comprou O acesso ao banco de dados E depois de executar Alguns testes Eles determinaram Que o registro De usuário armazenado Realmente são genuínas E os endereços de e-mails São entregues de fato Reais Ou seja Isso aqui é comprovadíssimo Rolou isso Foi provado por diversos testes E o pior, cara É que a galera Desse website aqui Do CyberNews Tentou entrar em contato Com os representantes Da Big World Technology E da Wargaming Net Que são os desenvolvedores De Stalker Online E não receberam Resposta da empresa Ou seja A empresa até agora Não está nem ciente Dessa porra, cara Ou talvez Estão tentando ignorar Para botar Para diversos tapetes Talvez Porque Isso aí é um erro De falha empresa, né É um erro Inaceitável Exato Inaceitável É de falha empresa Então tipo Se os caras conseguiram Pegar isso E sei lá Meia dúzia de jogador Vai e mete um processo Na empresa lá Estão ferrados, mano Meu amigo É muito dado, cara 1.2 milhão É inaceitável Um vazamento de dados A gente já ficou Com a Nintendo Que foi tipo 160, 300 mil Imagina 1.2 Vocês estão malucos, cara Vocês estão malucos Olha o nível Que chegou Essa porra Acho que a única coisa boa É que eles Entraram em contato Com a plataforma De comércio Que estava hospedando Essa loja Dos hackers Em 29 de maio E a plataforma Já removeu A loja Então pelo menos A loja Que estava vendendo Essas contas Já derrubaram do ar Tá ligado? Agora vamos ver Se o resto Também vai se movimentar Porque o foda É que uma coisa É você tirar Uma página Na web Mas e na dark web Que você não tem controle Tá ligado? O problema é esses dados Sendo vendidos na dark web Em que qualquer um Pode comprar Anonimamente Aí fodeu Aí realmente Não tem como parar Tá ligado? Isso que eu ia falar E quantos já compraram E a gente não sabe Sim Beleza Pode ser que eles Venderam pra 1, 2 Mas e se foi Por sei lá 50 pessoas Porque são 1.2 milhões De dados De 1.2 milhões De gamers Então sei lá Talvez uma empresa Queira Sei lá mano É foda É foda Eu sei que é um erro Assim que Se isso começar A pegar repercussão Na mídia Porque isso saiu No fórum De games ontem Que eu tava Dando uma olhada Então se isso aqui Chegar nas mídias Grandes A empresa desse game Tá muito ferrada Ela tá fudida cara Porque veja bem Eles conseguiram Invadir os registros Desses usuários E obtiveram dados Como Nome Senha E-mail Telefone Endereço de IP Acabou Só com isso cara Já tem muita informação É muita informação O que eles podem fazer Eles podem simplesmente Vender as contas Dos usuários Por ser um game Free to play O cara pode ser viciado O cara pode Gastar comigo Com a transação E o hacker Vai lá Logo na conta Muda As informações E vende Essa conta Cara Tipo Roubou e vende A conta De boa Pode roubar Por exemplo O número de telefone Com esse número de telefone Ele pode vender Essas Centenas de milhares Literalmente Milhões De números De telefones Pra empresas De telemarketing Porque eles pagam Por endereço De telefone Eles pagam Por e-mails Cara Aí esses Esses jogadores Vão começar a receber Tipo ligação E e-mail Toda hora De companhia Que eles não se importam Por quê? Porque os dados deles Foram vendidos Tá ligado? E o pior de tudo O pior de tudo Pra mim Que é O fato Das senhas Terem sido roubadas Porque galera Vamos ser honestos Seja honestos Aqui com a gente Quantas senhas Diferentes Vocês usam No seu dia a dia? Porque eu tenho certeza Cara Que a maioria De vocês Usam apenas Uma única senha Pra tudo Comparação Talvez Tipo Você cria lá Cachorrinho 123 Aí no e-mail É cachorrinho 123 E aí do Do outro e-mail Que você tem É cachorrinho 321 Tá ligado? É sempre assim É foda Cara Tipo Hoje em dia Realmente A galera Utiliza A mesma senha Pra tudo A mesma senha Pra facebook A mesma senha Pra sei lá Steam A mesma senha Pra youtube E o mais importante Exato A mesma senha Pro banco Então isso daqui É perigosíssimo Porque Cara Beleza É 1.2 milhão De pessoas Mas nem que 1% Dessa pessoa Seja desleixada A ponto de deixar A conta do stalker Ser a mesma conta Do banco Ser a mesma senha Do banco Ser a mesma senha Do paypal Cara Você concorda Que tipo São o que? 12 mil pessoas Que podem ser Facilmente roubadas Né? Os seus dados bancários Podem roubar Suas carteiras online Cara Isso daqui é um vazamento Gravíssimo Tá me entendendo? E também Só de vazar os endereços de IP Um hacker experiente Pode entrar nesse endereço de IP Da pessoa Pode utilizar o nome de usuário E a senha E pode utilizar o número de telefone Pra tentar bolar o sistema Por exemplo De Dois fatores Né? Sabe quando tem aquele sistema de Ah então Receba uma mensagem Do seu telefone Não acabou cara Você sabe o número de telefone Da pessoa Sabe o endereço Sabe as senhas dele Sabe o e-mail Fudeu cara Entendeu? Então assim É 1.2 milhões de gamers Que estão à mercê De diversas possibilidades De ataques de hackers E tudo Por causa que eles tinham Uma conta Em um jogo Online Free to play Então galera Esse exemplo Porque essa notícia Pra vocês É uma puta Uma situação Pra vocês repensarem O que vocês fazem Na internet Repensem a segurança Online de vocês Cara Tem diversos aplicativos Que justamente Criam uma senha nova Toda vez que você for logar Numa rede social E o aplicativo Automaticamente coloca Essa senha Pra você nunca ter que lembrar dela Tá ligado? Tem outros aplicativos Também que você pode Criar um banco de dados De senhas Deixá-las ali Tá ligado? E cada rede social Sua Você deixa uma senha diferente E esqueceu? Entra naquele aplicativo Pega a senha e cola Tá ligado? Mas cara Vocês tem que tomar muito cuidado Hoje em dia com as senhas Porque cara Você pega Esse jogo online Quantas pessoas Não criaram Uma conta aí E nunca mais jogaram Stalker? Nunca mais lembraram Da existência de Stalker? Desses 1.2 milhões De usuários Pode estar ali no meio E a pessoa Tipo Nunca vai ver essa notícia Nunca vai ficar ciente Que pode ter sido roubada E o hacker Tá lá felizão Esse jogo lançou quanto? Muitos anos Muitos anos atrás Vai que Vamos chutar baixo aqui O cara jogou 5 anos atrás E nunca mais viu Cara Em 5 anos Você nem lembra mais de Stalker Tá ligado? Então Mano É perigosíssimo O que tá acontecendo aqui É realmente um vazamento Perigosíssimo E é importante vocês Colocarem em xeque A sua segurança Na internet Galera Criem senhas longas E diferentes Utilizem aplicativos Para senha Pesquisem Por aplicativos E extensões de senhas Para justamente Facilitar a sua vida E dificultar o trabalho Dos hackers E é claro Galera Tomem muito cuidado Onde vocês colocam Suas informações Pessoais Se a porra da Nintendo Tá tendo vazamento de dados E os hackers conseguiram pegar dados De Paypal Cara Imagina aqui Imagina a porra do Stalker Online Tá ligado? Então tome muito cuidado Com tudo que vocês fazem Na internet Porque como eu falei Hoje em dia Você vale tanto Quanto a sua sombra digital As companhias só querem saber Quem você é O que você pode comprar Qual que Qual que é o seu Trabalho O que eles podem te vender Arrisca falar Que quer um óculos Perto do seu celular Para te ver o que acontece O Google já vai mandar Uns anúncios Tá ligado? E cara É Watch Dogs Galera Tá tudo conectado Hoje em dia Tá ligado? O seu notebook Tá conectado Na sua televisão Tá conectado No seu celular Tá conectado No seu banco Então o cara Tá literalmente Cinco cliques De roubar O seu dinheiro Então tome muito cuidado Beleza? E coloquem tudo em xeque Porque hoje em dia Cara Não dá pra dar brecha Só vou falar uma coisa Especialmente No mundo online Olha galera Não tem como roubar Meu dinheiro Se eu não tiver Ponto Esse é o melhor stonks Né cara Esse é o melhor stonks Olha galera Antes Agora que vocês Já estão cientes De todas essas informações Agora que vocês Já estão cientes Desse vazamento Absurdo De dados Eu pergunto pra vocês Qual que é a sua opinião Em relação a isso Como vocês se protegem Né Como vocês Garantem a sua segurança Na interwebs Compartilhe né A sua experiência Com a gente E bora debater Sobre isso Beleza? Não se esqueçam também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Pra não perder Nenhuma novidade Aqui da central Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion Obrigado pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu